Senhoras e senhores, vamos começar falando do lançamento do iPhone 16 e iPhone 16 Pro. E assim, as pessoas não receberam o lançamento muito bem, incluindo fãs da Apple, tá? A gente tá falando aqui fãs de carteirinha, a galera que tem o pôster do Steve Jobs no quarto, e se você falar mal, ele te xinga no comentário. Essa galera tava reclamando. Eu acho que são os piores prejudicados, né? Porque é a galera que queria novidade, de fato. Pra mim, tanto faz se vai ter novidade ou não, mas essa galera não. Não é a falta de novidade só, porque a galera sabe viver com isso. O problema é que a Apple apresentou uma deficiência que a gente não costuma ver com a Apple, coisa que não tá relacionada ao nome Apple. Mas antes disso, eu tenho que refazer aqui o comentário que eu fiz durante a parte em off, que é o seguinte, a Apple deve ter escrito uma carta de agradecimento pra Sony. Obrigado por levar uma pelo time. Aquele meme do cara com um parando faca assim, aquela lá é a Sony, ali atrás é a Apple. Por quê? Todo mundo falando mal do iPhone virou o assunto. Todo mundo falando mal nas redes. Aí, de repente, vem a dona Sony e me anuncia o PlayStation 5 Pro a 700 conto nos Estados Unidos. Mais de 800 e tantos dólares, convertendo em euro, né? Na Europa. Se você não tá informado, a galera tá acostumada, assim, com o lançamento de jogos, esperando aí uns... alguma coisa, 400, 500 conto. Aí, de repente, todo mundo esqueceu da Apple, virou pro lado assim... E saiu correndo atrás da Sony. Mas o que que acontece? Vamos falar do iPhone aqui. Eu vou abrir direto a fonte oficial, que é a Apple no Brasil. E eu vou falar o que que tem e qual que é o grande problema, que a gente não associa, normalmente, com o nome da Apple. Aqui nós temos o iPhone. Esse daqui é o Pro. Obviamente, você tem o modelo Pro e você tem o modelo não Pro. O que acontece é que ele tem agora um botão adicional pra câmera. Que eu achei interessante, porque você pode segurar o celular desse jeito aqui e ter esse botão pra câmera. É interessante, só que ele tem outras coisas também que eu não entendi bem. Esse botão, com ele você pode controlar algumas características da câmera. Ele tem, assim, umas funções estranhas. Você pode, por exemplo, colocar, mexer o dedo nele, selecionar, tipo, foco e controlar o foco. Selecionar a exposição e controlar a exposição. Eu não entendi. Por quê? Não é legal isso? Nilce, você tem uma touchscreen na sua frente e uma coisa muito legal de seres humanos que se chama polegar opositor. Em vez de ficar assim, clica no treco, seleciona pra configuração que você quer. Não passou, volta, volta, volta. Clica mais uma vez, levinho, pra poder selecionar essa configuração. Mexe nessa configuração. Ah, não, você selecionou errado, você não reconheceu o ícone direito. Eles querem imitar o analógico das câmeras. Porque é tudo nesses íconezinhos, você tem que decifrar e lembrar sempre o que é. Em vez disso, você tem uma touchscreen de pelo menos 6 polegadas na sua frente. É só você colocar todos os menus ali e você... Opa, exposição, clica, mexe, né? Como já tá meio que desenvolvido já, né? Não precisa inventar a roda. Isso daqui, eu gostei do botão. Eu gostei da ideia. É, meio que foi uma coisa de vamos ser hipster e lembrar os velhos tempos do negocinho de correr da câmera. Isso é interessante. Se você pudesse configurar uma coisa só pra mexer, pra não ter que selecionar assim, beleza. Você pode colocar alguma configuração ali de boa. Zoom e tal. Mas tem uma touchscreen desse tamanho, pra você usar... Você tem dois polegares pra poder usar nela. Enfim, você tem umas coisas mais interessantes, que é o 4K 120 quadros. Obviamente que a gente não vai falar da Apple que chegou depois. Chegou depois, mas provavelmente, toda vez que a Apple chega, a implementação dela compensa o fato de que ela chegou depois. Que normalmente, ou é a melhor, ou é uma das melhores. Eu não usei ainda, não tem como eu opinar. Mas, de fato, chegou agora 120 quadros em 4K. E vai ter em Dolby Vision também, vai ter também em Log e tal. Então, isso é interessante. E tem essa coisa que eu achei interessante, que ele pega o áudio dos quatro microfones, e você pode selecionar a mixagem do áudio. Um focado mais na voz, com o som do ambiente, uma coisa de estúdio. Ele deu esse nome aqui no quadro, estúdio, cinema. É interessante. Ele mixa a voz segundo presets distintos. E, obviamente, agora, finalmente... Aí, tava demorando, né, gente? Gente, todas as empresas, a câmera ultra grande-angular é uma das que a galera mais usa. Vamos concordar. Você usa mais que a telephoto. Se bobear, muita gente usa mais que a principal. Se você tiver amigos, não é mesmo? Eu tenho que colocar todo mundo. A grande-angular é que pega mais coisa. E a gente sempre pega esses sensores de 12 megapixels, são sensores menores e tal. Você vê que tem uma queda de qualidade da principal para a grande-angular. E isso é entre todas as marcas. Se eu não me engano, eu não sei se tem... De repente tem alguma marca chinesa que já chegou com essa câmera de 48 megapixels antes, mas eu não conheço. Isso daqui é muito bom. Espero que todas as empresas copiem. Não só isso. Ela também tem capacidade de macro e tal. E também você tem estilos de fotos distintos. Isso daqui eu não mexo muito com isso. Na Samsung, você tem até um negócio que você pode fazer upload de uma foto e pedir para ele copiar o estilo da foto. Sim. Então, quer dizer que não só você tem... Você pode customizar o estilo, mas você pode pegar uma foto que você gostou, com um padrão de cor. Pegar um preset de outra pessoa e tal. E basicamente transformar num preset para o celular. Isso daqui eu não mexo muito, mas com certeza quem tira muita foto deve usar. Não só isso, mas a gente viu que tanto o iPhone 16 quanto o iPhone 16 Pro vão vir para o A18. O iPhone 16 vai para o A18 e o 16 Pro vai para o A18 Pro. Eles podiam resetar o nome dos processadores, fazer uma geração daquelas que pula vários números para bater com a geração do smartphone, porque você tem o processador 18 e 16. Mas o interessante disso aqui é que eles pularam várias gerações, duas gerações, para o processador do iPhone 16. Por quê? O que a Apple estava fazendo nos últimos anos é colocar o processador, se não o processador, pelo menos a tecnologia de processamento do iPhone Pro do ano anterior no iPhone não Pro desse ano. Então o Pro recebia a nova tecnologia e o não Pro tinha a tecnologia do Pro do ano passado. Esse ano, apesar do processador não ser o mesmo, pelo que eles disseram aqui, você vai ter o A18, um processador da mesma geração, em teoria com a mesma tecnologia, talvez não tão potente, mas com a mesma tecnologia, no iPhone não Pro. Por quê? Por conta do Apple Intelligence, porque eles vão fazer aquela coisa toda da Siri e do seu celular virar a sua assistente pessoal e coisa do tipo. É o que eles estão propondo. Isso é interessante, por conta disso eles aumentaram a quantidade de RAM também dos smartphones, só que vai ter um porém, a gente vai ter que discutir que esse é o grande problema. Acho que é motivo de crítica de muita gente. É a pergunta aqui da Luísa, ela perguntou sobre o iPhone e o cachorro da Apple Intelligence. Estou curiosa com a leitura de imagens e textos, além da sumarização de notificações. Só me questiono se as pessoas não vão se sentir à vontade com essa leitura de tela por AI. Primeiro, o Apple Intelligence, a gente tem que pensar que é diferente daquele recall que a Microsoft propôs, porque a Microsoft estava, de fato, tirando o print da sua tela e salvando no computador. Eu já comentei isso antes, o Apple Intelligence é um pouco diferente. Obviamente que a Apple, o seu aparelho, porque muita coisa vai ser processada localmente, se você quiser mandar dados para o chat GPT também, a OpenAI, vão ter acesso a informações suas. Só que ela tem uma camada de abstração para outras pessoas, outros agentes terem acesso. Não é igual alguém ter acesso às suas coisas do recall e ver print de tudo que você fez no computador, que era o que acontecia no Windows, por isso que eles fizeram o recall do recall, para tentar pensar melhor a segurança dele. Aqui tem uma camada de abstração. A pessoa não consegue ir lá simplesmente e recuperar os seus dados porque ele está sendo processado pela AI ou ele está sendo compartilhado com a empresa e tal. Então tem uma camada de abstração. São zeros e uns, não é um print da sua tela. Mas de fato, se você tem essa preocupação, isso existe. Aí eu vou passar aqui para o iPhone 16. O iPhone 16, eu vou ser muito sincero com vocês, para mim é o mais interessante. Essa oferta da Apple que não é a crítica que a galera teve em relação de falta de inovação e coisa do tipo. Para o outro iPhone, para o Pro, não se aplica tanto a esse. Tem algumas coisas interessantes que eles fizeram aqui, porque eles colocaram esses botões adicionais, inclusive aquele botão de ação que era exclusivo do Pro 15, eles colocaram no 16 também. Mudaram a orientação da câmera para ser compatível com aquela visão espacial do Vision Pro. Eles mudaram o design do celular de todo mundo para usar com o Vision Pro que ninguém tem. E ele tem várias coisas que o Pro tem. Acho que provavelmente um não Pro mais próximo do Pro até agora, com exceção da câmera, porque tem uma telephoto de 5X no Pro, mas ainda assim, o 5X do Pro é um sensor de 12 megapixels, é o sensor antigo, até onde eu sei. E eles, de fato, você tem várias funções. O grande problema dele é que a tela ainda é 60 Hz. Que tipo assim, na linha A da Samsung, que são os celulares mais em conta, a A vai desde os mais baratos até médio para alto. Você já tem telas de OLED de 120 Hz. Então, essa é uma crítica. Se bem que, para quem compra isso daqui, eu não sei se vai fazer uma diferença. Você está pensando nisso, sabe? Você me diga. Obviamente, eles têm todas as coisas lá atualizadas. De novo, ele vem com A18 e tal. Uma coisa que a Apple fez que eu achei muito interessante é usar o AirPod como dispositivo de auxílio de audição. Inclusive, parece que vai ter uma certificação médica. Pelo menos nos Estados Unidos já saiu. Como aparelho mesmo? Como aparelho. Caramba! Porque ele tem aquela coisa da visão transparente, que ele aumenta o áudio do que está do lado de fora para você ouvir. Ele vai ter um jeito de você fazer um teste no celular, ele entender a altura e as coisas que ele tem que modular e tal. e você vai poder usar ele como dispositivo de ajuda. Isso é interessantíssimo. Isso é muito interessante. Isso é interessante. Porque é democratizado, se não me engano, o aparelho é muito mais caro. Não, ele é muito mais caro e muito pior. É porque eu vi a galera comentando, eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos a galera falou que tem o tal do Price Gauding. Gauding para tudo que é relacionado à saúde. Sim, você já tem. E é tipo assim, é milhares de dólares um aparelho auditivo. Enquanto você compra um AirPod, sei lá, 200 conto. Pois é. E aí você vai poder usar. Isso é interessantíssimo. No Brasil você tem que fazer ele vai ter um aplicativo smart para isso. Porque ele vai jogando barulhos, você fala estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Aí ele faz para você. Isso é interessantíssimo. Vai afetar o mercado dos fonoaudiólogos. Não, não. Essas marcas de aparelho de escuta é caríssimo, cara. Não tem justificativa. Eu não sei se vai ser útil para todos os casos, mas isso é parabéns para a Apple. Espero que todas as outras empresas façam isso. Aí você começa a ter esse negócio nos fones e bluetooth de 20 contos, sabe? Porque de fato, começa lá em cima mas vamos falar da crítica da galera aqui, tá? Primeiro tem sempre aquela crítica do não fez o suficiente. Todo mundo falando que esse parece que foi um ano S. Que antigamente você tinha isso, iPhone 4, 4S, 5, 5S. No S a gente não esperava uma mudança, só esperava a atualização do hardware. No máximo, uma outra coisinha diferente. Eles acabaram com o ano S, mas esse está claramente parecendo um ano S. Por quê? A grande inovação desses smartphones é o processador e o RAM para rodar Apple Intelligence, a NPU e coisa do tipo. A proposta da Apple para essa coisa de integração de AI é extremamente interessante se funcionar. É basicamente o Jarvis, tá? Você vai ter o Jarvis no seu bolso. A Siri vai ser uma assistente sua. Vai saber tudo o que você tem que fazer. Você vai poder falar a coisa para ela de todo jeito, assim, eu tenho uma coisa em tal lugar, me lembra. Beleza, ela se vira. Ela vai te lembrar. Aí você fala, não, e eu dou um pesado. Então aumenta o volume do toque quando for avisar. Eu estou imaginando aqui porque eles disseram que é uma coisa bem ampla mesmo. Boa parte dessas coisas vai ser processada localmente. Uma parte eles vão mandar para as nuvens da Apple que eles vão usar. Eles estão usando o seu nome. Eu não sei como vai ser a nuvem da Apple, mas eles usaram para treinar, estão usando para treinar a inteligência artificial a base do Google que é de Tensor, né? Eles não estão usando o NVIDIA. Deve ter algum acordo com o Google aí porque as duas empresas são bem amiguinhas. Se você viu aí a coisa, o processo de monopólio contra o Google por pesquisa, você vai entender o que eu estou falando. E aí, beleza. Essa ia ser a grande novidade. Tudo nesse celular foi construído, meio que as principais mudanças para isso. Só que não tem. O site da Apple está Newsrooms aqui do Canadá. Eu não achei essa aqui no Brasil. Falando do Apple Intelligence, bababá, Apple Intelligence vai ser disponível como uma atualização gratuitamente, gratuita de software. Primeiro vai sair nos Estados Unidos nos próximos meses. Só para deixar claro, pelo que entendi, pelo que eles descreveram, o Apple Intelligence você não vai receber na atualização. Ele vai chegando aos poucos. Se não me engano, vai ter coisa que vai receber ano que vem. Eventualmente. Eventualmente você vai ter. Mas mesmo quem já tem outro iPhone? Não, a galera do novo. Só do novo. Exatamente. O software não está pronto. Não só isso. É só nos Estados Unidos e inglês e demais regiões do mundo depois. Estão dizendo que ano que vem deve chegar chinês, espanhol, não tem português. Caramba! Então está meio que nas pressas. Então, esse que é o problema, esse que é o negócio que é estranho da Apple, que não costuma acontecer. Eles lançaram um produto sem o software, está pronto. Você vai sair da loja. Você não vai poder usar. Essa função não vai ter. Você vai poder usar seu celular, igual você usa o 15. Então não compra, ué. Então, tipo assim, mas está vendendo no Brasil também. Quando vai chegar a Apple Intelligence em português? Talvez no Apple 17. 17. Não, mas está lá falando 17 não, 19. Está falando do Apple Intelligence lá quando você clica no smartphone. Essa aqui é a questão. Eu não sei se foi um desalinhamento dentro da Apple do departamento de software e hardware deles, porque o hardware tem que funcionar no reloginho, amigo. Tem data de lançamento e data de lançamento. Setembro, setembro, cadê o celular novo? Cadê o celular novo? Agora o software é mais. Toma aí uma atualização do próximo iOS. Está no beta ainda. Quando estiver pronto, a gente manda. Não está pronto. Essa é uma coisa muito anti-Apple, porque a Apple é a empresa da integração do hardware com o software. A grande coisa desse smartphone, a grande coisa não está pronto. É uma ruptura no processo. É. É igual, tipo assim, a gente colocou a melhor câmera do mundo no smartphone, só que o software deve sair no ano que vem. Compra agora. Vocês vão usar o software antigo que é porcaria. Não é feito para otimizar a câmera. Mas quando... Você vai ter o mesmo resultado do anterior, mas quando tiver para lançar o novo, a gente atualiza. Será que vai impactar? Porque sempre tem fila para comprar iPhone, uma coisa muito louca. Mas talvez venda menos. É a primeira vez que eu vi de muita gente que compra iPhone todo ano, que fala assim... Não tem muito... Racionalmente você falando, não tem motivo para comprar agora, né? É. Então assim, gente, claro que o Apple Intelligence, acho que eles prometeram também para o iPhone 15. O iPhone 15 Pro, o não Pro, não vai ter ainda, por conta de limitação do RAM e do processador. Exatamente por aquela coisa que tem o processador no ano passado e também ele tem menos RAM. Então quando começar a soltar para o 16, vai ser retroativo? Eu acho que vai ser retroativo para o 15 Pro. Talvez algumas funções cheguem para os outros, essas funções são jogadas para as nuvens. Só que as coisas de processamento local são mais rápidas, vai ser pelo menos em princípio mais rápido, porque não tem o caminho de vai e volta e tal, que são funções mais simples, eu acho que não. E esse que é o problema, vai chegar, vai começar a chegar nos próximos meses nos Estados Unidos. quando next month começa. Começa, não é tudo. Nos Estados Unidos é inglês. Inglês. Quando vai chegar em outras línguas? Ano que vem. E pelo que eu li, não tinha previsão do português, tá? O português não estava na lista. Talvez eles adicionem para a segunda metade do ano e coisas do tipo. Então, essa que é a crítica da galera e esse está sendo um ano bem atípico mesmo, bem atípico. Porque hoje em dia é tão complicado ter inovação para celular, porque tirando-se as empresas chinesas, que a galera está tentando entrar em alguns mercados sem que fazer uns trecos doidos e coisas. Tipo, tem muita inovação na China. Eles fizeram um celular que dobra em três. É, eu vi isso. Falei, meu Deus, onde vão parar? Vai virar um origami agora o celular. Essas empresas tipo a Apple é o mais difícil também, igual Samsung e tal, porque a galera já tem expectativa de um tipo de uso. Elas não podem mudar muito do dia para a noite. É um Titanic, amigo. Você tem que virar com cuidadinho. Tem que ser com muito cuidado. Mas não só isso, o smartphone já é um dispositivo que atingiu a maturidade do design dele. Não tem muito mais do que inventar. Toda melhora vai ser marginal. Vai ser um pouco melhor que o do ano passado. Antigamente, você tinha saltos gigantescos. Tinha revoluções, né? Porque, tipo assim, tinha coisa que não tinha sido inventada ainda. Lembra quando saiu o smartphone? Eles pegaram um processador de um setup box, né? Dessas caixas que você coloca na televisão para conectar as coisas. Fizeram dar o clock, enfiaram naquele aparelhinho e falou, beleza, é isso. Não tinha várias empresas fazendo processadores pensando nesse uso específico. Hoje tem. As coisas maturaram. Mas a grande questão não é nem essa do iPhone. Não é a questão de não ter inovado. É a questão do software não estar pronto. É estranho, né, gente? Porque é muito caro. Você não está falando de um objeto que custa, sei lá, 200 dólares, né? Não, não só isso. Você está falando da Apple. Você não espera para que isso aconteça. Vamos lá.